Oi pessoal, tudo bem? Sou o Olavo Júnior da Confeitaria Doce Convívio Gostaria de apresentar um pouco do meu trabalho para vocês Eu trabalhei por muitos anos em confeitarias renomadas Então tive a oportunidade de desenvolver receitas, acompanhar também as vendas Eu pude identificar produtos que tinham a melhor aceitação pelos clientes Chegou o momento de montar a minha confeitaria, realizar um grande sonho Procurei colocar um mix de produtos que tinham uma aceitação Melhor assim pelos clientes, tinha um giro maior Por exemplo, bolos caseiros e outros doces caseiros Como pudim, pavês, mousses, pão caseiro É claro que com um toque meu de chefe Fiz um trabalho de resgatar receitas bem mais antigas Incluindo o cardápio, por exemplo, bolos para festas Que é mais a linha de alta confeitaria Biscoitos, samantas, carolinas e mini doces Uma outra linha de sucesso são os bolos caseiros recheados Caseiro mesmo, mesmo com furo no meio Só que ele recheado, então isso não tinha ainda Em lojas de bolo Queridos, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o meu trabalho Minha loja, bons negócios a todos Grande abraço Música Música